Entendeu? É a ordem que eu tenho. Prioridade séria. A equipe tá aqui pra isso. Eu quero dizer uma coisa. O que o senhor precisar, a gente vai... Não atirei neles. A gente ouviu o som dos robôs. Sabe disso? Eles sabem disso. Eu cheguei, eles estavam embaixo. Eu confusivo com a... Os meninos também? Não, eles podem ter pego ali. O rescalto. O rescalto. O rescalto. Eu falei, vocês não tem como ele levar. Vocês não estão armados. Tomou de sem colete. Tomou de peito novo. Falei, vocês não tem nada aqui. Os meninos aqui são da inteligência. Eles não sabem nem o que é que... Você tem noção. São burocráticos. Trabalham inteligentes, escritórios. Não são operacionais. Eles estavam tão tranquilos. Só um que atirou ainda. Um magrinho. Porque na hora do susto. Não, mas eu não atirei nele. Não, olha. Ele que atirou em mim. Então assim, fica tranquilo. Mas eu não atirei... Ele três vezes ficou enquadrado no meu headlight. E eu não fiz... Ele não atira nele. Quando eles correram atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A granada era de que? A granada era de efeito moral. A granada era de efeito moral. Ah, porque tão cheio aqui no meu headlight. Tem muito cinto lá. Não, não, eu sei. Não, não sei. É, eu sei. Aí quando eles correram... Desceram lá. Deu um... Não acredito não, tá? Sim. E aí esse... É das bocas, eu acho que quem diria. O advogado pediu pra fazer. Aí eu joguei outra. Não, não, não. Você não sabe mais, mas tirou. E tiro. 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 Eu dei no carro. Isso aí. Quando não tinha ninguém. Deu pra ver. Tiro.